A Roda Capoeira tem muito axé Axé, axé O E-Montamundo também tem axé Axé, axé O E-Montamundo vai batendo na ponta do pé Axé, axé Diz aí, diz aí como é Axé, axé A Roda vai começar Quero ver todo mundo de pé Quero ver muita energia Capoeira me diz como é Vai batendo na palma da mão Pois segura na ponta do pé Quero ouvir sair da garganta Um grito dizendo axé Axé, axé A poeira tem muito axé Axé, axé O E-Montamundo também tem axé Axé, axé Vai batendo na ponta do pé Axé, axé O E-Montamundo vai batendo na palma da mão Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Fui convidado Fui convidado pra festa de batizado Vai ter muita gente boa Viajando para lá Tem sua suna, mão branca e joel Vem chegando o seu burguês E a turma do Paraná Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Oi, dono da festa Apresenta os convidados Chama o toque de urna Para o jogo dos formados Chegou a hora Olhe os mestres, vou jogar Cada golpe tem malícia Faz o público vibrar Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Muitos alunos hoje tem pra batizar Um a um entram na roda E com os mestres vão jogar E os formados com a corda na cintura Diploma de formatura Hora de comemorar Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Fim de semana vou sair, vou viajar Levo pandeira e viola Minha corda e o abadá Alô amigos de São Paulo Alô amigos do Rio de Janeiro Eu vou-me embora pra Bahia Eu vou-me embora A capoeira chamou no terreiro Alô amigos de São Paulo Alô amigos do Rio de Janeiro Eu vou-me embora Pra Bahia eu vou-me embora A capoeira chamou no terreiro Quando seu bimbo berimbau Quando seu bimbo berimbau tocava Toda Bahia se encantou Foi mandingueiro de corpo fechado Que a capoeira Que a capoeira regional Que a capoeira regional criou Alô amigos de São Paulo Alô amigos do Rio de Janeiro Eu vou-me embora Pra Bahia eu vou-me embora A capoeira chamou no terreiro As folhas caem no passar do tempo Mas logo outras irão brotar Bimba foi-me embora Mas renasce agora Onde se ouve o berimbau tocar Alô amigos de São Paulo Alô amigos do Rio de Janeiro Eu vou-me embora Pra Bahia eu vou-me embora A capoeira chamou no terreiro Na roda de capoeira No meio da multidão Todo mundo tá olhando Bananeira mão no chão A queixa de armada Cabeça de arrastão Nem a lua de compasso Martelou meu coração Tum-tum-tum-tum-tum Volta o mundo é emoção Tum-tum-tum-tum-tum-tum Martelou meu coração Tum, 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 volta ao mundo é emoção Tum, 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 matando meu coração Virimbau e reco-reco, o pandeiro e a gogô Nessa roda muito axé, liberdade, paz e amor De Fortaleza a Curitiba, de Manás até o Pelô De Paris a São Francisco, de Sarasota a Salvador Tum, 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 volta ao mundo é emoção Tum, 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 martelo meu coração Tum, 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 volta ao mundo é emoção Tum, 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 martelo meu coração Na roda de capoeira, no meio da multidão Todo mundo tá olhando, bananeira, mão no chão Aqueixada e a armada, cabeça de arrastão Meia lua de compasso, martelo meu coração Tum, 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 volta ao mundo é emoção Tum, 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 martelo meu coração Tum, 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 volta ao mundo é emoção Tum, 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 martelo meu coração Virimbau e reco-reco, o pandeiro e a gogô Nessa roda muito axé, liberdade, paz e amor De Fortaleza a Curitiba, de Manazá até o Pelô De Paris a São Francisco, de Alarrás e a Salvador Tum, 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 volta ao mundo é emoção Tum, 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 martelo meu coração Tum, 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 volta ao mundo é emoção Tum, 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 martelo meu coração Oi, Magrão, por que tá no chão? Porra, fica de pé e joga capoeira Oi, Magrão, por que tá no chão? Porra, fica de pé e joga capoeira Não chore mais, por que tanto faz? Porra, fica de pé e joga capoeira Oi, Magrão, por que tá no chão? Porra, fica de pé e joga capoeira Eu te dou uma rasteira, você cai na ladeira Porra, fica de pé e joga capoeira Oi, Magrão, por que tá no chão? Porra, fica de pé e joga capoeira As meninas já tão vindo, onde é que cê tá indo? Porra, fica de pé e joga capoeira Oi, Magrão, por que tá no chão? Porra, fica de pé e joga capoeira Oi, Magrão, por que tá no chão? Porra, fica de pé e joga capoeira Oi, Magrão, por que tá no chão? Porra, fica de pé e joga capoeira Mas não chore mais, porque tanto faz Morra, fica de pé e joga capoeira Oi, madrão, porque tá no chão Morra, fica de pé e joga capoeira Eu te dou uma rasteira, você cai na ladeira Morra, fica de pé e joga capoeira Oi, madrão, porque tá no chão Morra, fica de pé e joga capoeira Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Vem pra roda na pacata e sente a força da união Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Vem pra roda na pacata e sente a força da união Da meia lua, vou esquivar Olha a rasteira, ela vai te derrubar Chega pro lado, joga pra mim Lá na pacata e todo mundo canta assim Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Vem pra roda na pacata e sente a força da união Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Vem pra roda na pacata e sente a força da união Segura o ritmo no berêbão Bater no palma vai ficar muito legal Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Vem pra roda na pacata e sente a força da união Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Rapada branca, camiseta e cordão Vem pra roda na pacata e sente a força da união Se você for brasileiro, se você for estrangeiro Não importa a APACAP, já brilhou no mundo inteiro Abaga branco, camiseta e cordão Vem pra roda na APACAP, sente a força da união Abaga branco, camiseta e cordão Vem pra roda na APACAP, sente a força da união Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, quando você joga a capoeira Parece que a cidade inteira vem correndo pra ver você jogar Que coisa linda, eu nunca vi tanta beleza A rapidez e a destreza, difícil até de acreditar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, você vai achar que é besteira Mas esperei a semana inteira só pra poder contigo brincar Treinei pesado, dei até queda no mascado Treinei armado, é se dobrado, tomara que dê pra segurar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Na sexta-feira, a roda começa seis em ponto Um alongamento eu já tô pronto Tomara que você vai notar Que quando vejo você chegando é um delírio Para os meus olhos um colírio Tocando e cantando pra danar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Entrei na roda, que eu quero ver o seu gingado Jingue pra frente, pra trás, pro lado Me mostre o rolê pra se esquivar a bananeira Peão de mão e o carnivete Perto de você sou um pivete Querendo só te copiar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Parece incrível, tudo que você faz é lindo Vou até achar que eu tô mentindo Quem não me acredita é só olhar Samba de roda, maculelê e a capoeira Cintura, ponte, a bananeira Acho que nasci pra te amar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, quando você joga a capoeira Parece que a cidade inteira vem correndo pra ver você jogar Que coisa linda, eu nunca vi tanta beleza A rapidez e a destreza, difícil até de acreditar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, você vai achar que é besteira Mas esperei a semana inteira Só pra poder contigo brincar Treinei pesado, treinei pesado Dei até queda no mascado Treinei armado e acido dobrado Tomara que dê pra segurar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Na sexta-feira a roda começa a seis em ponto Um alongamento eu já tô pronto Tomara que você vai notar Que quando vejo você chegando é um delírio Para os meus olhos um colírio Tocando e cantando pra danar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Entrei na roda, eu quero ver o seu gingado Fiquei pra frente, pra trás, pro lado Me mostro o rolê pra se esquivar A bananeira vira um timão e o canivete Perto de você sou um pivete Querendo só te copiar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Parece incrível, tudo que você faz é lindo Vou até achar que eu tô mentindo Se não me acredito é só olhar Samba de roda, maculelê e capoeira Cintura, ponte, a bananeira Acho que nasci pra te amar Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar a capoeira de Angola São Bento Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, São Beto Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, São Beto Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, São Beto Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, São Beto Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, São Beto Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, São Beto Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, São Beto Grande Regional Marina, menina, me ensina a jogar A capoeira de Angola, mandira a jogar A capoeira de Angola, São Beto laissez-orete-recha, a jogar A capoeira de Angola, e maria usando a jogar A capoeira de Angola, TODA guerra a א� JAI, AM BOI, EST draws a jogar A capoeira de Angola Marina, mappingосс Abaixei Abaixei no berimau Abaixei no berimau E senti no coração Aquela vontade conhecida Uma vontade de jogar Tão longe de minha casa Isso aqui não é meu lugar Em terras tão diferentes Em terras tão diferentes Rosto que não vão me olhar Saudade é minha companheira Que aprendi a respeitar Meu conforto é uma roda Um bunga cadenciado E um cabra Pra jogar Camarás Evivar Meu Deus Evivar Meu Deus Camarás Evivar Evivar Meu Mestre Camarás Evivar 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 E por essa terra Vai correndo Procurar O quilombo De Palmares De Palmares Pois é lá Que é seu lugar Foge Mas não olhe para trás Mostre que você é capaz Liberdade Liberdade Te espera Ser escravo Nunca mais Aue 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 Angola Janga Aue 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 Angola Janga Aue Diga Diga Para o Rei Zumbi Que eu Lá Não posso Mais Andar Mas um dia Em Aruanda Nós iremos Te encontrar Sabe A fé Não morre aqui Mesmo se você Cair Ai Olhando Para o Céu Foi Assim Que eu Resistei Aue 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 Angola Janga Aue 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 Angola Janga Aue 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 Angola Janga Aue Aue O negro Que veio de Angola E aqui viveu como escravo De dia trabalho forçado Cativo vai ser torturado Eu vim jogar Angola Aue 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 Eu vim jogar Angola De noite todos na senzala Orando a Deus de verdade Nós somos o povo de Angola Eu vou morrer de saudade Eu vim jogar Angola Eu vim jogar Angola Eu vim jogar Angola Eu vim jogar Angola A luta avança o batuque O jogo da capoeira A luta de um povo unido Cheguendo a nossa bandeira Eu vim jogar Angola 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 Ei 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 Música 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 Rolalá Música 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 E Israel CK Música 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 Quer ver você chegar Não sou a banda errateira Você me botou no chão O seu sorriso bonito Conquistou meu coração Oi lelê, oi lelê Oi lala Não quero ver você chegar Agora venha comigo menina Vou lhe mostrar Como tocar as estrelas Sem do chão o pé tirar Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Quero ver você gingar Entra na roda comigo, menina Vamos gingar, vamos jogar capoeira Depois vamos brincar Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Quero ver você gingar Mas olha, joga bonito Quero ver você gingar Mostra o mandinga e molejo Mostra o seu balançar Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Quero ver você gingar Com sua banda rasteira Você me botou no chão O seu sorriso bonito Conquistou meu coração Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Quero ver você gingar Agora venha comigo, menina Vou lhe mostrar como tocar as estrelas Sem do chão Sem do chão o pé tirar Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Eu quero ver você chegar Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Eu quero ver você chegar Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Oi Lelê, oi Lelê Se você nunca viu seu moço Como se joga capoeira Como é que se passa uma rasteira Vem cá que eu vou te ensinar É coisa simples Basta mandinha e muita ginga Misturado com um pouco de malícia E você já pode começar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada Com mandinha de Angola Que você agora vai jogar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada Com mandinha de Angola Que você agora vai jogar Se você nunca viu seu moço Uma ponteira, uma armada Uma meia lua colocada E um martelo pra matar Entra na roda E vai jogando ligeirinho Se esquivando direitinho Que é pra não se apanhar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada É mandinha de Angola que você agora vai jogar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada É mandinha de Angola que você agora vai jogar O mestre canta O mestre canta e o coro já responde O povo vem não sei de onde Todos querem participar Porque eles sabem que já começa a brincadeira Chamada de capoeira Chamada de capoeira E é bonita de se olhar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada O mandinha de Angola que você agora vai jogar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada O mandinha de Angola que você agora vai jogar Se você nunca viu seu moço Como se joga capoeira Como é que se passa uma rasteira Vem cá que eu vou te ensinar É coisa simples Basta mandinha e muita ginga Misturado com um pouco de malícia E você já pode começar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada O mandinha de Angola que você agora vai jogar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada O mandinha de Angola que você agora vai jogar Se você nunca viu seu moço Uma ponteira ou uma armada Uma meia lua colocada E um martelo pra matar Entra na moda E vai jogando ligeirinho Se esquivando direitinho E é pra não se apanhar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada Com mandinha de Angola que você agora vai jogar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada Com mandinha de Angola que você agora vai jogar O mestre canta e o coro já responde O povo vem de onde O povo vem, não sei de onde Todos querem participar Porque eles sabem que já começa a brincadeira Chamada de capoeira Que é bonita de se olhar É mandinha de Angola, é É mandinha de Angola, camarada Com mandinha de Angola que você agora vai jogar É mandinha de Angola, é mandinha de Angola, camarada Comandinha de Angola que você agora vai jogar Comandinha de Angola 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 Comandinha de Angola